Aqui né, só filmar um pouquinho essa turma aqui, o espaço dele tá bonito né? Ó, tá no capricho, hein? Quem viu, quem vê, ó, até tem abelhinha também. Aqui pra você ver pessoal, aqui é no Claudinei, aqui em São Santo André, Recanto do Borba, aqui o pomar dele né, o espaço dele aqui, olha, você pode ver tudo aqui, compostagem, olha só o parreal de uva dele aqui, os enxertos, ó, tudo na compostagem. Daqui a pouquinho pessoal, entra aí no Fanásicos do Parreira, que vai ter a live aqui do Sérgio, tá bom? E olha só, pra você ver aqui a região, ó, Recanto do Borba, Aqui o pomar né, a região aqui é bem úmida, a gente tá perto aqui da represa, se não me engano acho que Billings, mas ainda assim, tem de tudo. É uma casinha de passarinho aí, ele correu. Pimentinha, tô vendo um limão dali. Ah não, vamos ali nos enxertos né, vamos andar aqui. Aqui as enxertia. E aí, Sil, só na Pitanga aí, é? Não, 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 não. É o jeito de mudar. E aí, Sil, só na Pitanga aí, é? Não, parece abóbora ali embaixo, tá? Não, mas tava cheio de abóbora ali. Então, é isso aqui, daqui. Abóbora é miniatura. É Pitanga, é Pitanga lá. É. Muito bom. Hum, bom, amor. Tá bom, pode ir. A da Pitanga, ó. É. Olha o limãozinho como é que tá ali. Que que tá ali? Que que tá ali? Ó. Não sei. Qual que tá ali. Qual que tá ali? Então, é esse canto aí não é chupinho, não. Isso é passo preto. É. É. Com esse canto aí não é chupinho, não, é passo preto, não. É. Não, porque tem rato. Não tem rato grande, tem muita coisa. Até nada. Mas ela não ataca, sabe? Não ataca não, você pode pegar na mão. Ó, faz assim, ó. Nem pica-pau. Agora sai. 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 Só que ela não tá com frio não hoje. Fica na porta. Essa parece ser a mandaçaia, né? É, mandaçaia mesmo. É, mas não saiu não. Estão com frio hoje. Mas no lugar de apicultura que a gente foi lá, ela dominou. Mas ferveu assim em cima da gente. É. Hoje aqui ela não tá muito... É o vento, é o frio, alguma coisa. Eu queria, sei lá. É, só mostrar aqui a falha no vídeo dos moços aqui, né? Vamos prontar. Foi não. Não conhece, é diferente. Não, eu tenho uma em casa. Ó, o galho é branco, tá vendo? É branco até, ó. Só que o galho, o meu lá não é branco. É que essa é silvestre mesmo. Tá carregado no vózinho, hein? Ó, folha diferente. Ó, a folha tem sete folhas. Só que você pode perceber pela folha que tá com um excesso de sol. Um pouco aí. Meio amarelado. Ou seja, sol ou água, né? É que o espaço é pequeno. Framboesa. É, framboesa. Só que isso aqui não para de dar a fruta. Dá direto, ó. Ele tem um pé de amora, né? Ele pensava que era framboesa. Ele falava que era... Mas é aquela amora que é... E as folhas que você também novinha também, né? Pega muito sol, né? Você dá o cachinho, você poda, vai nascendo. Não para. Joga o churumi aqui. Não para. Você vê a carga que vem, ó. E aí tem nova... É igual a amora, né? Vem da casa dele. Vem da casa dele. Passou a mim. Passou os outros. Aqui o Claudinei tem espaço pra poder fazer bastante coisa. Ainda dá pra fazer bastante coisa aqui ainda. Porque se ele... Mais pequeno assim? É, tá num balde maior que esse um pouquinho, mas... Não, aqui tem um vaso lá. Acabou de abrir o negócio que eu... Eu viando aqui um balde. Ah, sim, sim. Só que não é... Só que agora é uma coleção. Não, você que é um pé de Isabel... É, eu queria entender um pouco de rua também. Pra você fazer. Olha os moços aqui, né? Opa! E aqui... Incrível, hein? Nunca vi isso, hein? Difícil, hein? E não tinha gema. Lá não tinha gema de flor não, viu? Tô aqui aprendendo. Tô aprendendo. Tô aprendendo aqui. Olha o chapéu. Olha o chapéu. Olha o chapéu. Vamos tomar um café rapidinho. Vamos começar já tá tarde. O Vaê não veio. O Vaê não veio. Ele foi pegar uma asmuda em... Uma asmuda em uma escleta. Em um voo. Vai vir também? Não. Aqui não vai vir. Vai dar 11 horas. Vamos lá, vamos lá. E aí daqui a pouquinho o pessoal entra no Fanáticos pro Carreira BR lá. E aí é live, tá bom? Apresenta aí primeiro aí, né? Você? Bom dia, grupo fanático. Eu sou o Claudinei. Hoje a live é aqui em casa, né? A gente tá muito feliz. Tá o Sérgio, um amigo que a gente chamou também aqui. E aos poucos a gente vai mostrar pra vocês um pouco do nosso quintal aqui. Pra vocês terem uma ideia. Só mostra pra gente que vir aqui. Mostra e dá uma geral por cima aqui. Ó, essa parte aqui, mostrando pra vocês, são as partes das frutas, né? Limão, tem pitanga, tem figo. Enfim, eu fiz uma parte de cá. Tem a horta também, se o Toquinho puder mostrar aqui, ó. Tem uma horta aqui com morango. Cinha de morango, hein? E os pés de fruta. E do lado direito aqui do terreno, é onde tá as uvas. A gente colocou alguns pé de uva, fiz alguns enxertos que pegou também. E a parte de baixo aqui é onde tá os pêssegos. Que graças a Deus deu bastante fruto também. E aos pouquinhos a gente vai mostrar pra vocês. Depois o Sérgio vai mostrar também os enxertos que a gente fez, as técnicas que foram usadas. Pra que vocês também possam aprender também. Beleza? Um abraço. É mais pra poder ajudar a polinizar as plantas, tudo. Um hobby também. Não é nada pra tirar mel, não é nada disso. É que até a sua produção é muito pequena. Pequenininha a produção, né? É uma paixão também. As abelinhas aqui, elas polinizam as plantas. E aí, vai se acabar mesmo o recurso? Não. Tá vendo? Não. Pode, pode. Só para avisar, tudo no norte. É que ela vai bater, hein? Agora essa aqui, aquela que você bate na caixinha e sai tudo. É. Vou ver se o sal, esse tá forte. Não pode bater não, mano. É assim, hein? Vem embora do varão. Obrigada. É, mas ela sai mesmo. Não, mal. Ela não pica não, só fica uma paradinha. É só o enxameio desse jeito pra fazer espantar, né? Só pra ver, ao invés de ficar abrindo aqui pra você ver se o enxame tá forte e tudo, você dá umas pancadinhas, ó. Aí vai lotar de abelha aí, ó. Agora é com vocês, vocês tão filmando aí. Coisa linda, né? Isso aí é daquele Otávio, né? Que tinha feito, né? Caixinha. É, o falecido Otávio. Fiz aquela outra lá. Só lembrando, gente, essa aqui. Aqui, como eu falei, é um exemplo pessoal que quer mexer em casa na parte, assim, que a gente fala da uva, mas não só no fundo, escondido. Aqui é na cara, olha. Valoriza, né? É, valoriza. Olha só como é que ficou bonito o telhado dele aqui. Você vê, ele pôs os canos com os furos pra passar arame aqui e depois a parreira fica nos arames aqui, ó. Dez arames aqui, ó. Tudo vernizado, pintadinho. Muito legal. Franteiro. Plantado dois metros e meio uma da outra. Vai ser tudo uva a outra, né? Vai ficar tudo pendurado nos caixas aqui, olha aqui, mano. Tá lindo. Vai ficar bonito, viu? Nossa. Aqui vai ser um caetão de visita aqui, viu? Ah, eu caprichei mesmo. Eu peguei o rosto mesmo. Nossa. Não, aqui vai ser um caetão de visita, eu acho. A parra da videira é uma diferente da outra, eu vi os nomes. Só uva top aqui. Explica aí. E aqui, como lá em cima, a gente vê viagra, viagra rosa, pra poder conduzir ela aqui em cima. Aí essa daqui, tudo enxerto que a gente fez com sem raiz. Fiz o ano passado sem raiz, que se deu melhor por causa disso. Você pegou o galho do cavalo, enxertou e fez enraizar, enxertado. Enxertado, é. Tudo do cavalo 572. Então, enxerto de mesa. De mesa. Essa aqui é uma Vênus, né? Que o T.I. do Sérgio Laspera é uma roupa deliciosa. Essa outra aqui... Claudinei, eu ia pedir pra você comentar uma coisa. Comenta um pouco, qual foi a ideia aqui do telhado, porque ficou diferenciado. Mas fala a ideia pra muita gente. Não transparente. Tô vendo que tua telha é fosco. Por que que não entra luz solar de uma vez? É porque a gente tem exemplos da sua chácara. A gente tá com você há quase três anos aí. E a gente viu lá que tem que ser telha fosca. Porque se for transparente, o sol vai queimar as plantas. Aumenta a luz solar. Isso. Tem que ser fosco. E como é frente da casa, a gente tinha a intenção de cobrir mesmo aqui pra ser uma varã. De telha. Aí com esse negócio de planta lá em cima e não tava coberto. O clima é totalmente diferente aqui. Eu fiz algumas mudas que eu falei pra vocês. De enxerto sem raiz. E plantei aqui. Aí nasceu essa ideia. Se vai por mim, vamos fazer de telha igual a do Sérgio. Só que pra fazer o telhado assim, o rapaz falou assim. Se você colocar madeira simples, só as colunas vai ficar feio. Porque não é uma área só pra ouvir, é a frente da sua casa. Tem que valorizar. Você que é um telhado bom mesmo, você compra madeiramento de telha comum. Pra pôr de plástico. Então os calços tudo pertinho um ao outro. Tudo bem feito. E fez assim. Pra poder fazer. E essa aqui é uma folha. Aqui é uma chilena. Lembra dessa chilena aqui, Sérgio? É. Um pirote. É. Essa aqui tem uma história curtida. Esse aqui o Diberto trouxe lá do X pra nós. Pegou, achou uma videira lá e tirou. Mas esse aqui trouxe e aí a gente fez sem raiz. Eu falei pra vocês. Fiz três aqui. Pegou duas, uma tava bonita, levei pro Sérgio de presente. Aí o Diberto, vamos lá pro Sérgio de presente, o Sérgio vai adorar. Aí ela chegou lá e deu pro Sérgio lá no curso de Abaquara. Falei pro Sérgio, pegou aqui. A gente falou a história, o Sérgio falou assim, deu uma broken noise, manda em bom sentido. Porque podia ter trazido doença de lá pra cá e coisa e tal. Por isso que não pode ficar doando, estaca, que quer levar a terra também. Então, eu fiz esse enxergo aqui, pegou e coloquei aqui. A gente não sabe o que é. Fala o que é cabernet sobre homens. A folha parece ser isso aí, ó. A cara, sim. Todos esses enxergos que foram feitos aqui também sem raiz, é a substituição daquelas que estão em cima. Se não desse certo, eu levava pra lá. Como deu, hoje eu vou transmitir a autota hoje aqui. Essa aqui pra você, ó. Você leva essa papelice dourada pra você plantar lá. Já sei, nessa terra tem perla da terra, não tem? Aqui a farinha é, onça. Só de ouro, de perla da terra. Que o perturbado trouxe do quintal dele. É assim, é assim que vai esculachando. Então, eu vou plantar essa Campos da Paz, que eu não tenho. Lá onde tá aqueles... Então, essa Campos da Paz destaca pra você tem que ser um troféu aqui. Que é a primeira videira brasileira. Você identifica ela com uma placa bem feita pra quem entrar na tua casa ler a história dela. Essa é mais importante. Eu vou plantar ali onde tá aquela sapatinha. Legal, legal, legal. Esse é um 420A que eu vou plantar lá no canto do outro lado das placas pra ter pra doação também. E essa aqui, né? Ele se emociona um pouco. Porque ele sabe a do Otávio lá que fez pra gente. O marido da Rose que faleceu. Infelizmente, que tava no meio da gente. E é uma obra que a gente sempre queria também e não conseguia. É a Elevã que você tem lá na sua chave. É, os caras têm a de Elevã. E a mulher dele deu pra gente. A Rose que tá aqui. Legal, bonita. A gente vai conduzir ela. Ela vai pegar as forças logo mais ano que vem. Ela fica monstruosa. Só essa parte sua lá, esses 3 metros por 4. Você vai vir ela lá pra lá e vai tomar conta dessa área toda aqui. Ela é bruta. Deixa eu te perguntar. Ela é bruta. Você lembrou. Como eu vou passar lá? Eu comprei um cabo de aço aqui. Classificado. Vai chegar. Ainda vou passar os arames todos e dizer assim. Sim. Eu posso conduzir ela nesse primeiro arame aqui. E jogar ela toda pra lá. Pode fazer isso com uma abraçada só. Pode, pode, pode. Então é isso, gente. Ela vai tomar conta disso tudo mais dois anos. Ela é bruta. Quando a Elevã pega a força, ela é muito doida. Então, você vai ter só esse espaço pra ela. Aqui vai ser só pra ela mesmo. Só pra ela. Brincando isso. Pessoal, vamos fazer uma foto de todo mundo aqui. Não precisa claticar aqui, ó. Hoje tem o terraço tem o que aí? Três metros por doze? Tem uma barra? Oito, nove, dez, onze metros. Onze metros. Três por doze. Trinta e cinco metros quadrados de uma área nova. Com tudo isso plantado. Tudo no seu local. Era o que isso um ano atrás? Tinha nada. Tinha nada. É isso aí, gente. Vem cá cá hoje nem vem. O pessoal vai todo o que eu praticar aqui, ó. Vamos organizar aqui, ó. Vamos lá? Santander. Santander. Vamos lá, então. Um, dois, três. Vamos que é isso? Ô, pessoal. Pessoal, é assim. Um, dois, três. Fanáticos pro Parreira de Santander. Do ABC, no caso do ABC. Foi mal, foi mal. Já tá desatualizado aí no vídeo, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Fanáticos pro ABC! Mais uma vez, vai ficar mais legal. Vamos lá. Um, dois, três. Fanáticos pro ABC! Aí, tantinho, pessoal. Vem se tem mais alguma coisa. Que tá bom. É que eu ia tá doidinha, viu? Sérgio, que isso aí? Só pra gente encerrar a transmissão aqui. Tem mais alguma coisa a complementar? Já são 1h37. É, vamos parando, né? Bom almoço pra todo mundo. E hoje é mais uma prova do que aqui não era praticamente nada três anos atrás. É só ver os filmes nossos antigos. E ver o progresso em três anos a custo zero. Um ambiente totalmente diferente. Planta sadia. E o alimento sadio na casa dele. O recado do nosso grupo é isso. Pro Brasil, pro mundo. Nada de invenção. Nada de gastar dinheiro. Tudo se faz com pouco dinheiro e com inteligência. O resto, por aí afora, tem muita mentira. Não acredita em muita coisa por aí, não. Isso que vocês estão vendo na casa dele é a realidade. A realidade nossa, do nosso grupo fanático, é isso que vocês estão vendo na casa dele. Local totalmente produtivo, que era improdutivo. Zero, era zero. Era menos que zero. Eu dou zero pra todo mundo. Na tua casa antes era 10-0, pode dizer. E você vê que tem três anos, tudo mudou. Isso é impulso, né? E tudo você sabendo que você tá fazendo. Ninguém é pra mais te enganar, não. Você sabe como é que funciona. É isso. O recado é esse. Só existe um quilômetro. Vamos lá, junta os dois aí, um pouco. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto